Música Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua Links aqui no canal Bem, estamos aqui hoje para aquele que é o episódio do Unlock Da amiga da irmã aqui do Shea Obsidian, a Lulu Que traz as suas passarecas, por assim dizer, as Lirilusks Mas é a primeira de duas personagens desbloqueáveis E vamos aqui, quero passar este evento Eu não sei se acontece alguma coisa de importante aqui, eu acho que não Basicamente, ela vai aparecer no nível qualquer coisa 20, 30, por aí Devemos ter que desafiar Oh, neste caso é o Yuto Neste caso é o Yuto Vamos aqui, só para verificar Aparece aqui o Yuto, mas conseguimos carregar aqui No portão e ver aqui a condição Yuto nível 30 no mundo Por isso, depois disso, é derrotá-lo Nada que o Auto Duel não resolva E fazer aí o Unlock da personagem Já deixando o gosto E inscrevam-se no canal se ainda não tiverem inscrito Essas coisinhas Link para o Discord também está aí na descrição Eu estou quase a ficar sem voz E antes que eu fique sem voz Vamos aqui derrotar o Yuto rapidão Para ir fazer aí o Unlock Review Nada que o Auto Duel não resolva Como eu vos disse Passar aqui o textinho da Lulu Ver a animação aqui da escadela Assembled Nightingale E primeira de duas personagens A primeira já preparadinha para o par Animação bastante, bastante nice Esta aqui é um reward de level up Acho que não vamos ter caixa entretanto Ou pelo menos já já Mas Lulu Obsidian Espero bem que tenha skills incríveis Porque Lirilusk é do caraças Mas vamos aí aos level up a rewards Aqui está, temos a Lulu aqui Prontinha para começar a levelar E vamos começar por olhar aqui para os Para os level up rewards Temos aqui primeiro a skill inicial dela A Captivating Bird Call Era aquela que nós tínhamos visto Quando fizemos logo o review do evento Aquela skill inicial Que no início do duelo Adiciona a carta a haja dela Que é aqui a Lirilusk Assembled Nightingale Mostro a Winged Beast XYZ Rank 1 E ela é muito característica por isto São pássaros As passarinhas pequeninas Tudo nível 1 Para fazer aqui os ranks dela Esta mostra com 0 de ataque 0 de defesa Mas ganha 200 de ataque Por cada material nela E é muito característico Lá está Queremos meter muitos materiais Nas Lirilusks Porque ganham ataques E por exemplo esta aqui Pode atacar diretamente E enquanto esta carta tem materiais XYZ Ela pode atacar um número de vezes Cada battle phase Igual ao número de materiais que ela tem Ou seja Se ela tiver 3 materiais Pode atacar 3 vezes E lá está Quanto mais materiais tiver Mais vezes pode atacar Mais ataque tem E lá está Atacando diretamente É uma carta para dar o ATK Aí no oponente Até facilmente E lá está Todas as cartas jogam à volta disto Ele ainda tem aqui O efeito de uma vez por turno Durante o turno Qualquer um dos jogadores Podermos tirar o material desta carta E até ao fim do turno Monstros Lirilusks Que nós controlamos Não podem ser destruídos Por batalha ou por efeitos E não levamos dano Ou seja Também tem aqui Um efeito de proteção Quando as coisas não vão Tipo logo da nossa maneira Mas Depois algumas das outras Pecaninas Tipo vão Vai dando para colocar Tipo ir juntando Aos XYZs E assim por isso Esta carta é bastante Bastante nice Já vamos Aí De resto Temos aqui gemas Temos aqui A Lirilusk Cobalt Sparrow Esta carta é bastante Bastante nice Também um Winged Beast Zero de ataque sem defesa Nível 1 Vento Se esta carta for invocada Especialmente Podemos adicionar Um Winged Beast Nível 1 Do deck Para a mão Só podemos utilizar Este efeito Uma vez por turno Se um monstro Vento Invocado por XYZ Summon For invocado Utilizando esta carta Como material Ganha o seguinte efeito O oponente não pode fazer Alva esta carta Com efeitos Isto também Lá está Temos aqui Efeitos de proteção Por exemplo Lá está para fazer XYZs como a Assemble Nightingale Para se os nossos monstros Não podem ser Alvo Tipo torna-se mais fácil Dar o TK Lá está É um bocadinho Do raciocínio Mas temos então Aqui a Cobalt Sparrow Temos aqui gemas Temos skill Box Chips Aqui Temos aqui A Recital Starling É outra Arranca 1 Precisa de 2 ou mais Monstros de nível 1 É tal e qual como a outra Zero de ataque Zero de defesa Se esta carta É invocada por XYZ Summon Podemos fazer target A um monstro No campo Ele ganha 300 de ataque Por cada material Nesta carta Ok Ou seja Não é a primeira Que queremos fazer Mas Depois de já Por exemplo Ter a Assemble Nightingale Fazer esta Para dar ali O boostzinho É bastante nice Uma vez por turno Podemos tirar o material Desta carta E adicionar Um nível Um Winged Beast Do deck Para anão Procurar mais Extenders Procurar Lá está Mais cartas Para plays Nice Ele ainda diz aqui Todo o Battle Damage Que levamos Desta carta Invecada por XYZ É dada ao oponente Ou seja Vem aqui É uma boneca Com zero De ataque E isto aqui Pode gerar Algumas jogadas Tóxicas Porque Ela entra com zero Nós podemos bater No oponente Assim tipo Já como jogada Do último recurso Se o oponente Não tiver nada E damos o Efeito De Yubel Ou o efeito De Amazonas Zordswoman Damos o dano O dano Nela Ou no oponente É bastante Lá está É uma tech Interessante Minimamente Interessante Temos aqui Outra skill Que é Dark Adjuster E esta Acho que é Uma das skills Que foi adicionada Recentemente Ao mercador Agora o mercador Tem a possibilidade De adquirirmos Skills Para Para as personagens Em troca de ouro E joias O que é Bastante nice Mas Dark Adjuster Só podemos utilizar Este efeito Uma vez por do elo Durante a main phase Podemos fazer Um monstro Que nós controlamos Tornar-se nível 1 ou 4 Até o fim do turno E este turno Enquanto esse monstro Está face up no campo Não podemos ir ficar Especialmente monstros Existe monstros XYZ Ou seja Isto aqui Diz-me que pode ser Um bom indicador Um bom indicador Para decks Que se foquem Em fazer Exit Summon Entre 1 e 4 Eu já tenho pena Se fosse Pelo menos 1 e 5 Ou 5 Eu já estava a ver Aqui oportunidades Incríveis Para usar Cyber Dragon Fazer Cyber Dragon Nova No futuro Mas ok 1 a 4 Continua a ser interessante É uma skill Minimamente interessante Para focar em XYZ Por isso Ok Tudo ótimo Temos aqui Uma cópia Da Assemble Nightingale Que é então Um Monstro Oasis E acabámos de ver É determinante Na estratégia das Lirilusks Temos mais box de chips Temos a segunda cópia Da Cobalt Sparrow Temos aqui O skill nível 20 Que é esta Lirilusk Bird Humming Primeira skill exclusiva Só podemos utilizar Os segundos E terceiras Efeitos uma vez Por duelo Ou seja Já é daquilo Já é daquelas Aquela introdução Das skills Que temos no jogo Mas vamos ver Não podemos invitar Normal Especialmente 7 Monstros Lirilusk E Monstros Nível 1 Não sei se Há outros Monstros Nível 1 Que vão entrar No Lirilusk Mas por que não Segundo Revelamos um Monstro Lirilusk Na nossa mão Depois enviamos Um monstro Lirilusk Do deck Para o cemitério Isto vai combar Muito muito bem Com uma cartinha Que acho que vem aí Na próxima box Não é já já Mas entretanto Vamos ter aí uma box Que é uma amarelinha Uma Lirilusk Amarelinha Que pode ser invocada Especialmente da mão E o efeito dela Ativa na mão Também para invocar Especialmente Um do cemitério Ou seja Entre ela E entre o outro E isso já é tipo Um X, Y, Z De Borla Ou um rank de Borla O terceiro efeito É a sua oponente Controlar um monstro Enviamos um monstro Do campo Para o cemitério E depois jogamos Um monstro Lirilusk Do deck Face Down Em modo de defesa E a substituição Pode ser mudada Faz-me lembrar Um bocadinho Isto trazer monstros Diretamente do deck Para o campo Ou seja Trazermos o Lirilusk Que nós quisermos Já me diz aí Que é tipo Um bocadinho O que acontece Com o Star Seraph Se bem que Star Seraph Está tipo Em esteroides Mas Isto aqui Bastante interessante A primeira parte Colocar logo um 1 No cemitério Temos vários Lirilusks Que ativam no cemitério Para se colocar Como material Noutra Noutra carta E Noutra Exig E assim Parece minimamente Interessante Vamos ver O que é que Teremos mais Temos outra cópia Da Recital Starling É a segunda Temos gemas Temos chips Temos a terceira cópia Do Cobalt Sparrow Ótimo Chef's Kiss Temos mais gemas Fazer essas Que são aquelas Que atacam diretamente Ou assim Podemos fazer esta Só para dar o boost Na outra Podemos crachar Com esta Dar dano ao oponente E simplesmente Atacar direta Diretamente Com as outras Ou com a Assemble Nightingale E isto Parece-me Coisas bastante Bastante engraçadas A acontecer Coisas bastante Engraçadas E Eu estou Estou ansioso Para jogar Com este Arquétipo De resto Lá está Birdaming Vamos ver aqui Skills O que é que temos Temos aqui Rising Bird É outra skill Exclusiva O segundo O segundo efeito É uma vez por turno O segundo efeito É uma vez por turno Diz aqui Primeiro Não podemos invocar Normal ou especialmente Qualquer monstros Sem ser monstros Winged Beast E não podemos invocar Especialmente monstros Do Aster Deck Sete monstros Dark E Ou vento XYZ Ou seja Estamos locados A monstros XYZ Eu já estava a ver Tipo As coisas Para poder jogar Aqui de Black Wings Também O segundo efeito Mais importante Se o oponente Tiver uma carta No seu campo Ou no seu cemitério Revelamos um Rank 8 Ou menor Winged Beast XYZ Do Aster Deck Depois O nível Dos nossos monstros Lidilus Que nós controlamos Tornam-se igual Ao do rank Revelado do monstro Até o fim do turno E isto parece-me Uma coisa Só para se plachar Ali tipo Um Raid Repter Ou assim Um Raid Repter É engraçado Quando me fala Ali em rank 8 Não existem Ranks 8 Todas as Lidilus Que são tipo Rank 1 Se eu não estou em erro O rank 8 É claramente Já a pensar Tipo Nas cartas Que dá para se plachar Com o tipo Do irmão dela Do Shea Obsidian Raid Repters Os Raid Repters Grandões Nomeadamente Nível Os rank 8 Rank 7 E assim Poder x-ar uma carta Dessas ali Parece-me uma coisa Minimamente interessante Se quisermos utilizar Esta skill Not gonna lie Depois temos aqui Outras skills Temos Avariceous avians Podemos usar o primeiro Efeito Uma vez por turno E duas vezes Por duelo Você pode usar Estas skill First Effect Ok Skills First First Effect Once Per turn And Twice Per duo Mas ele só tem Mesmo um efeito Está-me a falhar Aqui alguma coisa Vou passar à frente Depois temos aqui Storm Raze Dark Adjuster Acabámos de ver Precious Cards of the Wind Outra skill Que foi adicionada Aqui às personagens Que usam Monstros de Vento Ok Podemos utilizar O primeiro efeito Desta skill Duas vezes Por duelo Só apenente Se o nosso deck Tiver nove Ou mais Monstros de Vento Duas vezes Por duelo Ok No início da main phase Colocamos uma carta De mão no fundo Do deck E depois compramos Uma carta Isto pode ser Uma coisa interessante Minimamente interessante Consigo ver Isto a funcionar Por acaso Bem Está aqui O Silvio O Sawatari No Ziozenjo Por acaso É uma coisa Minimamente interessante Mas tem aqui Speedroid As Arby Ladies Ok Mais Mais skills Diferenciadas Nada tipo Não parecem skills Quebradas Parecem-me skills Diferenciadas E lá está Para várias personagens Attack Burst Isto não é Novo Os Draw Sense Os Draw Sense Wing Beast Overlay Regeneration E assim Não é nada De novo Parece-me Parece-me Bom Para uma personagem Nova Lá está Vamos ter que esperar Pelas cartas Da box Existem muitas cartas Que a personagem Usa No evento Que ainda são Utilizadas Que virão Na próxima Na próxima box E que são Bem utilizadas Nos arquétipos Mas com isso Quero saber As vossas opiniões Estão iPads Para Lirilusk Eu certamente Estou iPads Para Lirilusk Lirilusk parece-me Vai ser um arquétipo Bastante interessante De jogar Como já tinha Visto No 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 Do evento A Rim Pois Ainda Também vai ter Coisas Interessantes Para 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 ver Aí Também Certamente Mas Com isso Pessoal Muito Muito obrigado Por terem assistido Ao vídeo Eu Vejo No 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 próximo Vídeo No canal Até lá Fiquem-me E Tchau